As gerações passadas, elas passavam por muitas situações difíceis e por isso que elas não estavam muito conectadas com os sentimentos. O que significa isso? Eles tinham que sobreviver, eles estavam fugindo, eles estavam muito focados na proteção e na sobrevivência da sua família. Hoje em dia, nós estamos numa situação um pouco diferente de que eles. A gente está muito em sintonia com os nossos sentimentos. Hoje em dia, você pergunta para uma pessoa como você se sente, a pessoa verdadeiramente vai falar sobre os seus sentimentos e vai ser vulnerável naquele momento. Quando você pergunta para alguém como você se sente e a pessoa fala, estou com medo, se a gente pensar um pouco mais profundo, a gente vai ver que isso não é um sentimento. O medo, ele simplesmente bloqueia o sentimento. Então, vamos pensar um pouco o que que traz o medo para a pessoa. A pessoa, ela fica com medo quando ela se sente insegura, quando ela sente que ela não vai estar protegida, que ela não vai estar em um lugar seguro e bom para ela. Pensando dessa forma, vamos agora entender por que que então nós relembramos a saída de Mitzrayim várias vezes por dia. Mitzrayim, ele foi um local, além de ser um lugar físico, ele também é uma perspectiva, é uma forma de se sentir, uma forma de ser. E Mitzrayim, ele vem da palavra Mitzar, que significa estreito, limitações. Quando a pessoa, ela está com medo e ela bloqueia seus sentimentos, ela se encontra em um estreito com medo. Então, a gente lembra várias vezes por dia a saída de Mitzrayim, porque a gente quer sair desse medo, a gente quer sair desse sentimento, que não é um sentimento, mas que bloqueia os sentimentos e não ajuda a pessoa a avançar na sua vida. Então, apesar de que a saída de Mitzrayim aconteceu milhares de anos atrás, para Hashem constantemente nos ajudar a sair de nossos estreitos, de nossos medos, e dessa forma poder usar o nosso potencial da melhor forma possível.